Cê tá presa no meu labirinto Vai ficar ou fugir, baby, let me know É que eu sou o teu melhor antídoto Se arrepende mais tarde, just let it go É preciso amar e receber amor Put your hands in the air, body and your door Oh, 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 oh Oh, 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 oh The world is moving too fast To a zoetara If I fall down Tell me who's gone away for me O barulho não tenho cicatrizes, mas sei que sou forte Rádio terminado e oi furi Vem aqui pra escala pro meu ser Tá preso no meu labirinto, vai ficar ou fugir bem me laminar É que eu sou o teu menor antidotor Se eu arrepende, mas só de deslizar e vou É preciso amar e receber amor Put your hands in the air, body gets the door É que eu sou o teu melhor antidotor Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL